Boa tarde. Então, na continuação dos nossos vídeos de ideias para organizarmos uma festa no jardim ou na varanda, hoje vou dar uma dica para fazer-lhe uns colares. Vão convidar as nossas amigas, então podem ofertar com colares assim como este, coloridos. E tenho aqui, por exemplo, ideias engraçadas. Por exemplo, isto é uma base de copos. Tenho aqui trapilho. Trapilho é fácil de arranjar. Corta-se assim duas voltas, grandes. Vamos arranjar. Esta tem amarelo, como temos outra pilha amarelo, podemos optar por esta. Até vamos dar aqui a volta. Isto é muito fácil de fazer. Isto pode usar o macramé, mas se não souberem trabalhar com o macramé, podem fazer a trança. Portanto, põe-se mais ou menos metade. E agora, vamos fazer uma trança. Isto tem três, a gente trabalha dois com um com mais um. Faço assim aqui no início uma trancinha. Se souberem o ponto de macramé, também podem fazer. Este, por exemplo, está feito com macramé, fica muito engraçado também. Não é difícil. Pronto. Agora, ou podem pôr aqui um bocadinho com a cola quente, ou então dão aqui assim um nó. E pronto. E agora é só darem um nó aqui em cima, ao tamanho pequeno. Nesta altura, está boa. Pronto. Cortam. Fica mais bonito. E como bem, fica um colar engraçado. E depois tenho aqui outras ideias. Olha, este, por exemplo, é com aquela linha de crochê. Faço uma trancinha. Arranjo umas miçangas. Põe aqui miçangas. Tenho aqui uns pompons. Tenho aqui com várias cores. São facilimos de fazer. Depois, tenho aqui outros. Isto são peças que se arranjam. Às vezes, nem tem nada a ver com colar as peças que se arranjam. Este aqui fiz com o ponto de macramé, mas é a mesma coisa. Podem fazer traça. Aqui seria só agora cortar. Fica muito engraçado também. Fica com o efeito muito giro. Isto assim. Como bem, fica muito engraçado. Está aqui outro. Também foi com a base de copos. Com o trapilho. Podem fazer só trapilho. Olha, este aqui arranjei um peixinho. E fiz só com trapilho. Tem aqui um nó. Isto, pois vocês vão experimentando. Isto aqui tem uma âncora também muito engraçada. Este tecido de trapilho é muito giro. Estes são com peças que eu às vezes arranjo e fiz. Com várias cores de trapilho. Fica muito giro. Este aqui nem tem peça nenhuma. É só feito com trapilho. Como bem, tem trança, tem uns nós. E vai ficar com um efeito muito engraçado também. Não é preciso inventarem muito. Este aqui também é só trapilho. Pode-se até pôr várias maneiras que estão a ver. Já está tanta coisa, já não dá para ver. Mas fica também muito engraçado. E é só trapilho. Nem tem peça nenhuma. Fica muito giro. Pronto, olha, podem presentear as vossas amigas. Ficam todas mais coloridas. E acho que é uma ideia muito engraçada. E depois há uns saquinhos que podem pôr dentro para oferecer. Estes saquinhos compram-se feitos. Mas, experimentem. Espero que tenham gostado da ideia. Subscrevam o canal. E até à próxima. E obrigada por terem assistido.